Hoje o vídeo já veio com uma notícia boa, confirmado a data do Thanatos na loja da poeira divina. Também vamos ver a flopagem que foi o próximo CR que vai ser lançado amanhã no servidor global, lá no servidor chinês. E vamos conferir as notas de atualização e o hype que não está alto do cagarro. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nain Distance, porque é isso, a gente vai falar sobre futuros CRs, vamos falar sobre a enquete do interesse do cagarro e também sobre as notas de atualização desse vídeo. Lembrando que estamos na semana de chameão, então não esqueça de fazer as suas apostas e também não esqueça de finalizar todas as missões da sua semana, caso você ainda não finalizou. Chegando aqui nas notas de atualização, então oficialmente agora, referente aos próximos eventos, teremos aí o lançamento do cagarro de Benu no servidor global, vamos ver se ele vai flopar amanhã no Jamiel, na quarta à noite, beleza? Além disso, os eventos confirmados, teremos aqui a sua skin, não fala em qual evento vai vir, mas de acordo com o vídeo de vazamentos que eu postei para vocês no fim de semana, será no caça ao tesouro, a roda da Infortuna, teremos o Despertar da Armadura, do Doku Divino, que não teve um bom desempenho, tipo assim, um desempenho tipo triste no servidor chinês, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. O PVP Melee, olha só, fizeram uma alteração espectro de dimensão. Então, de acordo com os vazamentos, era para ser o Sibere, que a gente perde 20% do... Como é que se diz? Perde 20% do PV por cada rodada, não, vai ser espectro de dimensão. Parece que teremos sim um PVE Melee esse mês. O problema desse Melee é o seguinte, é porque temos dois PVPs Melee, tem um PVE Melee e um PVP Melee. Temos outra dimensão, que é o que a gente ganha um de energia a mais por rodada, tá? E temos também o Boss Melee. Não, o Boss Melee, o Boss, é isso mesmo, o Boss da dimensão Melee. E não dá para saber qual que é, porque esse aqui só chama dimensão. Então, vamos ficar com esse suspense aí por enquanto, né? Assim que eu tiver alguma informação e tal, porque eles alteraram, né? O PVP Melee, então a gente vai ter que aguardar novas informações. Mas terá chance aí de recebermos o PVE Melee esse mês, tá? Porque eu estou achando que tem grandes chances de ser. Espectro de dimensão. Porque normalmente o outro é outra dimensão. E eu lembro que na última vez que teve outra dimensão, eles colocaram outra dimensão. Acredito que vai ser sim PVE Melee. E para fechar, temos aqui confirmado que Tarnatus foi adicionado à loja de cristais divino. A ordem refrescante das peças vermelhas na loja é o seguinte. Rags, semana passada. Poseidon, essa semana. Atena, semana que vem, vulgo dia 21. Depois teremos aí o Hipnos, vulgo dia 28. Depois teremos o Oicceus, vulgo dia 4. E teremos finalmente Tarnatus, vulgo dia 11 de setembro. Essa é a data de lançamento do Tarnatus. Para que nós todos que não pegamos e temos poeira divina, poderemos pegar esse CR. Finalmente uma informação oficial sobre o lançamento do Tarnatus. E espero que não dezembro, né? Eles falam que acrescentaram o Tarnatus, mas na verdade eles não acrescentaram. Então é isso, galera. Acabou o suspense. Então temos aí a informação oficial que o Tarnatus finalmente foi adicionado. Que deve ser também quando que a Artemis deve chegar no servidor global. Porque, olha só, hoje já vai dar dia 16. Teremos aí o Doku CR antecipado, né? Ele veio praticamente antes das duas últimas semanas. E isso deve acontecer com o CR da Artemis também. Falando no CR da Artemis, ontem eu apresentei para vocês o Jamial chinês com a nova build da Artemis, né? E também apresentando aí as gameplays da Alone e o retorno do Sukiô também. Se vocês não viram, eu vou deixar nos carques que é o vídeo anterior também. E, cara, lá no vídeo eu apresentei para vocês também que tinha sim umas adesões do Doku. O Doku estava rolando lá build de sangramento e eu aproveitei o momento, depois que eu gravei esse vídeo, gravei um trecho para vocês também. Eu avaliando o desempenho do CR do Doku, que foi lamentável. Lamentável mesmo. Então, bora para esse corte aí do momento que eu gravei essa parte aí para vocês. Eu comentando sobre o desempenho do Doku, tá certo? Então, bora lá. Gostaria de apresentar para vocês agora o desinteresse do Doku divino aqui no servidor chinês no Campeonato de Jamial. O lugar que a galera mais hype tem mais pechinho para despertar a armadura. E olha só, esse é o novo ícone do Doku, né? Que a gente vai ter. E conferindo aqui as builds do Doku no servidor chinês. Sim, teve participação do Doku aqui no servidor chinês em build de sangramento. A galera não está utilizando o Doku aqui, ó. Porque ele tem aqueles ícones laterais. Tá vendo? Essa aqui é a primeira build que inclusive venceu e mesmo assim sem o CR do Doku. Mostrando mais aqui para vocês um pouquinho do Doku divino das builds. Lembrando que ontem eu trouxe, né, o vídeo do Aloni, tá galera? Então, aqui eu já mostrei isso tudo ontem, mas gostaria de mostrar aqui o interesse da galera referente ao Doku divino. Aqui não temos nenhum Doku divino, né? Para nossa alegria. Vamos aqui, deixa eu ver se aqui é a mesma build que acabei de abrir. Aqui também, deixa eu ver aqui, outra build, ó. Sem o CR do Doku e venceu esse daqui, essa build, tá certo? A teoria que era build tapinha, né, o Doku usando tapinha, nem era Doku buffer que estava sendo utilizado ali. E mesmo assim eu falei, gente, o Doku não persegue, não faz nada. Por quê? A galera não despertou. Fiquei assim, de cara, aqui ó, outra aqui, ó. Sem despertar armadura e venceu. Olha só, venceu uma build OP, né? Cheio de SS, AX, só o Albafka ali, mais humildezinho. E continuando aqui também, vamos ver aqui, deixa eu ver, esse aqui foi Surwender, né? Então, meio que não conta. E temos aqui a última luta aqui do Doku. Esse aqui ele perdeu, né? Não é só porque despertou aqui, é 100% ruim hate. Mas o interesse dos jogadores aqui no servidor chinês está horrível. Horrível. E isso morfre como que a galera não hypou o Doku em momento algum. Então, só pra vocês exemplificar, pra vocês, vocês têm aí vários personagens para despertar armadura, igual aí a vibe do Doku divino. Na hora que você lutar, você verifica aí, qual é o momento que você está ativando as 4 armas. Que esse é o principal do Doku. É quando ele vai utilizar os gargões. Você está usando o build de sangramento? Pra começar, você está ativando as armas de sangramento, usando os 2 ataques básicos? Beleza. Quando ele usar os 100 gargões, vai ficar melhor. Então, dependendo da build que você está utilizando, Se você ver que ele não está utilizando com frequência, ativando as 4 armas, principalmente as builds de buffer que o Doku usa, né? Que aí ele não ativa a build de sangramento, Ele não vai aplicar o... O 100 gargões extra. Então, eu vejo que o desinteresse dos players está muito, Porque a luta é rápida, né? E o Doku, ele só está... É mais útil em build de sangramento. Embora teve uma lesão muito alta aqui no servidor chinês, Referente a build de sangramento, Mas... Eu estou chocado que a galera despertou a Artemis, Que é uma personagem 3 vezes mais caro, Ou mais ainda, né? Eu não sei quanto mais caro é um P2Win de um CRSS, É... Via cupons. Mas eles não quiseram despertar o Doku. Eu achei isso aqui chocante pra vocês. E a build está, sim, está forte. As builds de sangramento no Jamel chinês, Vocês daram ver que teve um rate bem alto, Mas sem a ajuda do Doku CR. O Doku, ele ainda é muito eficiente, Sem o seu CR. A galera não está contando com o CRD. Óbvio, se você está igual eu, Só tem o CR do Doku, fica despertar e tal, Pô, vai com tudo, né? Principalmente se você usa build de sangramento, Que eu utilizo build de sangramento às vezes também, Mas você não utiliza build de sangramento, Você... Agora com a chegada da Artemis, Que pode ser uma substituta aí, Para build de gerador de energia, Substituir o Doku. Esse mostra que é um dos piores CRs do ano, Inclusive do Aldebaran Divino. Né? O permento do Aldebaran Divino É um pouquinho mais útil, Aumenta bastante ali o crítico dele nas peças, Mas o Doku, o desinteresse, Eu fiquei chocado. Então voltamos lá para o vídeo de... Pra encerrar das notas de atualização, Vamos apresentar o resultado da enquete do Cagarro agora. Então falando sobre o Cagarro, Vamos verificar agora, Então como que tá o seu hype, Que diminuiu bastante, né? Eu lembro que quando ele foi anunciado, Tipo, uns 70% dos players, Estavam muito animados, Para jogar com o personagem, E olha só, Como caiu de 70% aproximadamente, Para pífios 23% de jogadores interessados. Foi uma queda muito, Muito brusca de hype, né? Com o seu desempenho do servidor chinês, Que foi muito horrível, né? Então isso aqui refletiu no baixo interesse da galera também. Quase 40% vai pegar o personagem por pegar, Tem lá gemas sobrando e tal, Mas não pretende upar o personagem que até mesmo o Cagarro, Para ser um personagem jogável, Vai ser a partir de 19 livros de investimento, Então no máximo aqui o jogador deve pegar 2 livros, Ou deixar full 3, Para uma restituição futura, Mas full 3 ele não roda, Ele roda aí 4, 4, 4, 3, Ou 3, 4, 4, 4, né? Que é o que eu recomendo para vocês. Esquipar 16%, né? Vai ou ser por gemas, Ou vai ser por falta de livros, Então talvez não faça muito sentido, É, muito... Como fala? Não é muito inteligente Você flopar as suas gemas Para pegar um personagem Que talvez você nem vai usar E 21% skipou Porque ele realmente não gostou do personagem. Somando com esses 39%, Porque vai pegar, Porque tem recursos, Mas não deve investir no personagem, Tem absurdos, É, 40, 60% De desinteresse. É um absurdo, É um absurdo. É um desinteresse muito alto Para um personagem que inicialmente Tinha um interesse muito alto. De qualquer forma, tá galera? Eu fiz aí a review, né? Que ele não é um personagem Tão flopado assim, tá? Mas é porque Ele não está valendo Tanta pena Quando a gente vê Que sim O panorama Do que a gente tem de opções No jogo. Mas dá para jogar com ele, Por isso já tem a review Aqui dele no canal Mostrando aí como Dicas para você jogar bem Ou enfrentar bem O cagarro Porque ele deve aparecer Pontualmente no meta também. E para fechar, Ontem eu comentei Um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre o meta de agosto Então dando um panorama aí Do que a gente vai esperar Nas próximas duas a quatro semanas também Com os personagens Que temos hoje lançado. Se vocês não viram É o vídeo de ontem também Eu vou deixar nos cards, Tá certo galera? Então é isso, Comenta aí então O que, Como que está o seu hype Da poeira divina aí Em sessão do Thanatos, Você já tem poeira divina Para pegar ele Ou não? Comenta aí que pelo menos Isso daí Eu já estou bem feliz É só chegar ao Thanatos E já temos até Para exclamação de Atena, hein? Se quiser já adicionar A exclamação de Atena A gente pega também Então finalmente Uma notícia boa para a gente E a gente se vê então No próximo vídeo No vídeo de atualização Vamos ver se vai chegar Algum evento de surpresa amanhã ou não Estou ligado Aproximadamente oito horas Vai ter um vídeo aqui no canal Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho